Era uma vez Um roxinol que vivia no jardim de uma bela casa Todas as manhãs uma janela se abria E um jovem daquela casa comia seu pão Enquanto olhava a beleza do jardim Sempre caíam farelos do pão no parapeito da janela O roxinol comia os farelos Acreditando que aquele jovem os deixava cair de propósito Somente para ele Assim o roxinol criou um grande afeto por aquele jovem Que se preocupava em alimentá-lo Ainda que apenas com migalhas Um dia o jovem se apaixonou Mas ao se declarar a sua amada Ela impôs uma condição para retribuir seu amor Que na manhã seguinte aquele jovem lhe trouxesse a mais linda rosa vermelha O jovem percorreu todas as floriculturas da cidade Mas sua busca foi em vão Ele não encontrou nenhuma rosa Muito menos vermelha Triste e desolado Aquele jovem foi pedir ao jardineiro da sua casa O jardineiro afirmou que ele poderia presentear a namorada com margaridas, violetas, crisântemos Enfim, qualquer flor Menos rosas Pois as rosas estavam fora de época E seria impossível consegui-las naquela estação O roxinal que escutara a conversa Ficou com muita pena daquele jovem Afinal, aquele jovem era o seu amigo que lhe dava comida todos os dias E por isso o roxinal decidiu que iria conseguir essa flor Então o pássaro partiu em sua busca Voou, voou sem parar durante todo o dia Até que já cansado de bater suas pequenas asas O roxinal encontrou uma roseira Mas essa roseira era cheia de espinhos Espinhos grandes e perigosos Já era noite Mas o roxinal conseguiu enxergar ali No meio do espinheiro uma linda rosa vermelha O roxinal se emaranhou nos galhos E um grande espinho acabou atravessando o seu peito Mesmo ferido, o roxinal não desistiu O roxinal alcançou a rosa com seu bico E voou de volta até a janela do amigo Pela manhã, ao abrir a janela Aquele jovem encontrou no parapeito A mais linda rosa vermelha que ele já havia visto E ao lado da rosa O corpo do pobre roxinal Aquele rapaz nem questionou a presença da pequena ave Apenas disse Nossa, que passarinho estúpido Tanto lugar para se enfiar E ele veio justamente para perto da minha rosa vermelha Será que ele não sabe que rosas têm espinhos? Pelo menos agora vou pegar a flor e dar para minha amada E serei feliz para sempre Ao lado dela Moral da história Cada um dá o que tem no coração E cada um recebe com o coração que tem Procure guardar no seu coração Apenas sentimentos que façam crescer Enxergue a felicidade nos pequenos gestos Pois são eles, os pequenos gestos Que nos tornam cada vez maiores Apenas sentimentos que façam crescer Apenas sentimentos que façam crescer Salve ApenasORT COATES Apenas sentimentos que façam crescer